Oi gente, tudo bem? Quanto tempo em que eu não gravo um vídeo assim com vocês? Faz muito tempo, o último vídeo que eu postei foi falando que eu passei em medicina. Então, o que melhora um vídeo hoje sobre o meu primeiro semestre de medicina? Então gente, como vocês já sabem ou não, se vocês querem de paraquedas nesse vídeo, eu sou a Paola, eu tenho 19 anos e eu sou dona desse canal aqui. Se quiser se inscreve, já deixa o like nesse vídeo que eu sei que você vai gostar. Então, vamos começar. Eu passei na Estácio de Sade, Ribeirão Preto, da faculdade de medicina. E como vocês podem perceber, eu estou gravando hoje, dia 5 de fevereiro. Que dia as aulas começam, Paola, geralmente? Dia 5 de fevereiro, eu comecei com uma pessoa atrasada. Bom gente, vou tentar não falar muito porque vocês sabem que eu sou uma pessoa meio enrolada e aí eu fico falando e o vídeo dá muito grande, eu sei que vocês não gostam. Mas enfim... A primeira coisa que eu queria começar falando foi sobre como que aconteceu essa interação com os meus veteranos, porque eu tinha muito, muito, muito medo e acho que é o que a maioria das pessoas tem medo dos veteranos e tal. Mas gente, de verdade, eu estava com muito medo. Até no dia que eu fui lá, fiz minha matrícula, eu cheguei, todo mundo me abraçou. Foi um momento lindo. Eu amei, já me senti assim dentro da faculdade. Opa! Então, gente, não tem medo dos veteranos, eles são legais, eles estão lá pra te ajudar. A minha madrinha, porque tipo assim, na minha faculdade, quando você entra, você ganha uma madrinha, um padrinho, que é uma pessoa que vai te ajudar, tipo, no curso. Eles te passam resumo, passam xerox, essas coisas. Eu conheci a minha madrinha no dia da minha matrícula e foi muito, muito legal, porque ela é muito de boa e eu gosto muito dela. A primeira coisa, quando você passa, alguém te acha e te coloca no grupo da sala, que são só você e os bichos, e no grupo da comissão de trote com os bichos. E lá eles vão te destruir, tudo que vai acontecer e tal. Então, gente, fiquem ligadinhos nessas coisas, se você passou e ninguém te achou, vai atrás, olha na lista, procura no Facebook, procura no Instagram, conversa com a pessoa, não tenha vergonha, porque com certeza a pessoa vai estar mais perdida que você. Tipo assim, todos os bichos são perdidos. Gente, eu entro naquela estática, aquela merda, tem tipo uns 6, 7 andares, eu ficava, que legal, como eu vou andar aqui? E lá não é só uma coisa, vai ter uns negócios, umas bibliotecas, uma sala de estudo, uma sala de informática. Pra eu aprender a andar naquele lugar, foram mais de uns 2 meses, até hoje, vai. Eu ainda dou uma perdidinha, tô aprendendo a usar o elevador agora. Bom, gente, na questão dos amigos, todo mundo vai estar meio perdido, então não precisa ficar com medo, converse com as pessoas. Eu mesma passei por um monte, um monte, um monte de grupo, onde achar o meu grupo atual de amigas. Beijo, meninas, e também dos meninos, beijo pro Vitória de Leia. Então, gente, não precisa ter medo, converse com as pessoas, todo mundo tá perdido. E uma coisa muito legal, nesse grupo da comissão de trote, com os bichos, eles pediram pra gente mandar a Vi, tipo, Oi, eu sou a Paola, tenho 19 anos, se eu tinha interesse em fazer parte da Atlético ou da bateria. Aí, tipo assim, as pessoas iam falando seus interesses, e assim, você meio que já ia conhecendo mais ou menos, e ajudava, sabe? a puxar um papo com a pessoa, Ai, você é de tal cidade, que legal! Sabe? Então, ajudou muito. Agora, eu acho que é a parte que vocês também querem saber, que é da minha rotina. Como que é minha rotina sendo uma estudante de medicina? Gente, a minha faculdade começa a aula 7h30. Então, eu procurei morar num lugar bem perto da faculdade. Isso é bom, porque você vai passar o dia inteiro na sua faculdade. Você vai precisar estar perto, porque se você precisar ir na sua casa rapidão, você vai e volta, entendeu? Então, eu entro às 7h30 e saio pra almoçar meio-dia. Aí, eu volto pra faculdade 1h30 e saio às 6h da tarde. Só que, o que que acontece? Você acha que dá tempo de eu sair meio-dia e voltar uma meia? Não dá, tipo assim... Às vezes, quando... Ai, minha tia tá me ligando. Oi, tia. Oi. Tá gravando? Já, tô gravando agora. Peraí. Dá um oi pro vídeo. Oi, vídeo! Tudo bem? Ah, eu tava falando que... Tinha, tá. Não quase. Assim, não dá tempo, às vezes. Então, de sair meio-dia e voltar uma e meia. Então, eu almoço na faculdade, às vezes. Às vezes, não. E é muito difícil. Porque, gente, eu moro sozinha. Então, quem faz, sou eu. Quem faz almoço, sou eu. Quem faz almoço, sou eu. Então, tudo sou eu. Então, às vezes, é melhor você almoçar na faculdade. Que aí, você volta uma e meia, sai às 6h. E aí, você vai pra sua casa, de boa. Descansa. Mas, essa rotina é, tipo assim... É muito difícil de se adaptar. Ainda mais porque eu imagino que todo mundo vai sair de uma rotina de cursinho. Que é totalmente diferente de uma rotina de faculdade. Tipo... Mas, morri. Porque eu tava acostumada a sair do cursinho, ir pra minha casa, comer, dormir até umas duas horas, voltar pro cursinho e começar a estudar. E, na faculdade, não é assim. Porque não é você que escolhe os seus horários. Só que, gente, também não é todo dia. Todo santo dia é assim. Tem um negócio na minha faculdade. Acho que toda faculdade tem. Que chama Área Verde. Que é meio que um horário livre pra você estudar e pra você descansar e tal. Eu tinha duas áreas verdes que daria, tipo, no total de um dia inteiro de aula. Só que não é tipo, ah, quarta-feira não tenho aula no dia inteiro. Não. Na terça-feira... Não sei se é um... Não, não dá um dia inteiro. Dá meio... Dá três quartos de dia. Por exemplo assim. Na quarta-feira de manhã eu tinha quarta-feira inteira. Sem aula. E na terça-feira de manhã eu tinha um espaço. Eu tinha a primeira aula, sete e meia. Daí acabava. E aí eu tinha o resto da manhã até o almoço. Até a primeira aula da tarde de descanso. Isso era muito, muito bom. Porque é aí que você vai meio que colocar sua matéria em dia. Você vai poder dar uma descansadinha e tal. E é realmente muito, muito bom. Área Verde. Saudades. Inclusive não sei como vai estar bem esse ano. Agora eu vou falar pra vocês as matérias que eu tenho. As matérias são ambiente e saúde. O que é ambiente e saúde? É... Nossa, se eu não vou ver minha professora, ver esse vídeo, ela vai me matar. Ambiente e saúde é tipo uma aula de geografia. É basicamente geografia, só que relacionada com o meio ambiente, você vai ter que relacionar a saúde. Biomorfologia. Que é... Biomorfo, né? Isso dá célula. Orientação psicopedagógica. Essa aula é meio que uma aula meio... Não é de psicologia, mas é uma aula meio que você vai aprender, tipo... Como lidar com a morte. Como a gente estudou sobre os dois tipos de estudo. PBL e o tradicional. Inclusive minha faculdade é misto. Eu acho muito bom. A melhor coisa é ser misto, gente. Saúde da família. Saúde da família é aquela aula que você pega. A gente divide essa aula. Essa aula vai ter aula em sala. E essa aula vai ter aula prática. Que você pega... Uma semana você estuda, normal, as regras do SUS, como o SUS foi criado, essas coisas. E na outra semana, a prática é quando a gente vai pro postinho e sai fazendo perguntas pras pessoas. Sempre de jalé. Você se sente meio médico. Todo mundo acha que você já é meio que médico e começa a te fazer umas perguntas. Então, assim, você não pode responder, você tem que falar... Ah, a senhora tem que falar pelo médico, não sei o que lá. É muito legal. Muito legal mesmo. Seminário integrado. O famoso capeta em pessoa. Não que eu não goste de seminário integrado, eu gosto. Mas o problema é seminário integrado é que é uma matéria que você faz em grupo. E nem sempre você concorda com o seu grupo. Entendeu? Seminário integrado é uma matéria, basicamente, que você vai aprender a fazer trabalho científico. E é bem legal, tipo assim, eu me senti muito em contato com medicina de verdade, porque você sabe que esses primeiros semestres a gente não tem muito contato com medicina, medicina. Mas seminário integrado foi bem legal, porque a gente teve um artigo e a gente teve que fazer um banner, uma apresentação de trabalho científico mesmo pra banca. E foi bem legal, tipo, teve umas tretas no grupo? Teve. Mas a gente se ama ainda, entendeu? E o mais importante é isso. No trabalho em grupo, você pode brigar com a pessoa, mas no final todo mundo se ama, todo mundo foi bem, o trabalho deu certo, entendeu? E eu tenho aula de SOI. O que é SOI? É anatomia e histologia. Anatomia é o negócio do mundo, sabe? Histologia é você vai estudar, você vai ler o microscópio. Quem me segue no Instagram vai ver que eu sempre posto, tipo assim, a lâmina. É muito legal. Me segue no Instagram, eu vou paola pagando, paola com o enero, vou deixar aqui, ó. E anatomia. A gente tem uma parte de anatomia teórica e uma parte de prática. A teórica, a gente tem a aula normal e a prática a gente vai pro laboratório mexendo cadáver, super legal. Indico, acho muito legal mexer no cadáver, gente. Foi meio chocante a primeira vez que eu vou cadáver. Foi. Fiquei sem comer carne umas duas semanas, mas depois agora de boa, normal. Mas tudo bem que eu tava fazendo um pouquinho de drama. E eu tenho também bases moleculares nos sistemas orgânicos, que é praticamente bioquímica. E tipo assim, gente, se vocês não sabem química... Tenham muita fé, porque agora, gente, eu me prometi... Ó, eu nem tinha que estar falando isso porque isso é muito feio. Eu me prometi que eu nunca ia aprender ciclo de Krebs na minha vida. Pois bem que agora eu tive que aprender, porque tem ciclo de Krebs, tem que aprender o ciclo de Krebs. Então, já vai estudando ciclo de Krebs. E, gente, uma coisa que me chocou muito... Sabe desenvolvimento embrionário? A gente não aprende os seres humanos, eu jurava. Porque eu sabia tudo, decora e salteado bonitinho o sistema embrionário no cursinho. Tipo assim, tem a ver? Tem. Mas muda muita, muita, muita coisa. Você vai começar a aprender dobramento, que ocorre em tal semana. Você tem que saber de tudo isso, gente. Então, se preparem. Então, como eu já disse aqui, eu tenho muitas aulas que eu vou para o laboratório. Até nas aulas de bioquímica, eu tenho aula no laboratório. Que vai aprender sobre a diabetes, vai aprender o sangue, vai aprender um monte de coisa. E é muito, muito legal. Então, sempre... Não tem uma semana que eu não vou para o laboratório. Metade das minhas aulas são no laboratório. Eu acho isso muito, muito legal. Eu falei já dos trabalhos em grupo, né? Que vocês têm que amar os coleguinhas, acima de tudo. Os materiais. O que você precisa de material para começar a faculdade? Basicamente, um jaleco. Não fala um, vai. Dois jalecos, porque você vai usar muito. Tipo assim, eu uso um jaleco uma semana, aí põe para lavar e uso outro jaleco uma semana. Aí eu vou trocando. E também, só. Só dois jalecos. Muita gente fica em dúvida sobre os livros. Gente, não compra livro agora. Tem tudo para baixar em PDF. Tudo. Quem quiser livro, me chama no Instagram e fala Oi, Paola, vi seu vídeo e tal. Me passa os livros. Eu vou lá e faço. Porque, gente, não precisa gastar muito caro. R$200,00 num Netter, no Sobota. Muito, muito caro. Não vale a pena. Não. Tipo assim, você que quer comprar, já era seu, né? Mas eu não comprei, porque tem tudo em PDF. Aí eu imprimi as partes que eu precisava. Até Netter para colorir. Gente, dica. Netter para colorir vai salvar a sua vida para decorar as coisas na tua vida. Ah, gente, uma coisa muito legal é o trote. Muita gente fica em dúvida por causa do trote. Eu não vou detalhar como foi meu trote, porque eu não acho legal expor as pessoas desse jeito e tal. Mas eu tive dois tipos de trote. O trote da Atlética e o trote do Centro Acadêmico. O trote da Atlética é aquele trote que você vai lá, eles te pintam, pede dinheiro no sinal, Bebe, joga tinta em você, vai um dia e acontece, tipo, dia do trote. E também a gente começou, tipo, eu tinha que usar Maria Chiquinha. Acho que foram uns dois meses isso. Eu tive que pintar embaixo do meu cabelo aqui, ó. Eu tive que descolorir. Eu quase tive um troço. Porque, gente... Ai, coitadinha. Não, faz. Não, tudo bem. Tipo assim, eu fiz, gente, porque a gente só passa pelo trote de uma vez na vida. Então, por que não fazer? E como eu sempre quis fazer trote, então fui e fiz, né? Então não posso reclamar nem da minha mecha. Fiz uma mecha azul e verde, eu já tirei, tá? Porque eu tirei até antes da sala que eu podia tirar, as meninas. Porque eu tava mais aguentando meu cabelo azul e verde atrás. Eu podia prender um rabo, um negócio azul e verde. Pelo amor de Deus, né? E o que mais? Eu tinha que usar uma sombra azul. Aquele negócio me deu uma alergia. Mas aí é de você. Você vai lá com uma sombra boa. Porque a Atlético que deu pra gente... Aí teve umas vezes que trouxeram umas sombras meio... Da China. Aí não é muito bom. Aí você vai lá e usa a sombra. Porque aí, depois que eu vi que a das unhas tava dando alergia, eu peguei e usava da minha paleta mesmo. E é tudo certo. Só que, tipo assim, você tem que usar. E eu tinha uma abraçadeira. Pena que eu não tenho nada aqui. Eu deixei tudo em Ribeirão. E pra todos os lugares. Tipo, você achava que ninguém ia te ver. Eu tava no shopping. Sem a chuquinha, eles tavam de abraçadeira. Vieta e eu não passava. Cadê a Maria Chiquinha? Bitchat? Aí eu lá fiz a Maria Chiquinha. No shopping, gente. No posto, nas festas, no bar, em tudo. Mas é legal. Porque, tipo, todo mundo fica meio que... Quando você começa a faculdade, você tá meio orgulhoso. Tipo, ah, eu passei medicina, não sei o que lá. Então é legal, sim. Eu não vou falar que é chato. Porque eu achei bem legal. E o trote do centro acadêmico foi assim... A gente foi no... Como que chama? Hospital de Retaguarda de Ribeirão. E a gente pintou um muro lá. E também a gente fez uma gincana. Que a gente dividiu a sala em grupos. E a gente refletou coisas pra doar pro hospital de retaguarda. Foi bem legal. Nossa, o último dia da gincana, ó. Me lembrou dos tempos da minha gincana do ângulo. Que a gente corria pra comprar arroz. Só que nesse caso a gente corria pra comprar material pra ele. Foi muito, muito, muito legal. E, gente, eu acho que é isso. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa. Se quiserem mandar perguntas. Pode deixar aqui. Aqui nos comentários. E podem mandar direct no Instagram também. Que eu tento responder todo mundo. Se eu deixei vocês no vácuo. Desculpa. Vai lá e me paga. Olá! Porque, gente, eu sofro do mal de... Até meus amigos vão fazer isso. Eu leio a mensagem. Respondo na minha cabeça. E esqueço pra sempre o que eu falei. Eu esqueço pra sempre o que eu não respondi. Eu acho que eu já respondi e não respondi. Então me mandem. E, gente, eu acho que é só isso. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu queria mandar um beijo pra todo mundo que assiste meu canal. Eu fico muito, muito, muito feliz quando eu recebo uma mensagem. Ai, Paola, tive no YouTube. Ai, Paola, eu gosto muito de você. Eu gosto muito dos seus vídeos. Eu fico muito, muito, muito feliz. Então, gente, é isso. Quem quiser ser meu bicho, as inscrições da estação ainda estão abertas. Vocês podem fazer a sua inscrição lá no site. É pelo Enem. Gente, dá muito certo. Fiquei tão feliz quando eu passei. Se vocês querem ver o vídeo que eu passei, clica aqui. Eu não sei que lado que é. No izinho, que eu vou deixar linkado o vídeo. E é isso. Um beijo. Tchau!